Boa tarde, alunos do primeiro ano do ensino médio da Escola Cultura Viva e nós estamos aqui novamente para poder dar continuidade ao que nós falávamos na aula anterior, que era a respeito dos movimentos que a Terra exerce, ou executa, desculpa, que seria a forma mais adequada de falar. Então, movimento de rotação, movimento em torno do seu próprio eixo, levando aí 24 horas, movimento de translação, movimento em torno do Sol. Lembrando sempre que é um movimento de translação, mas um movimento elíptico, ou seja, o Sol não está no centro, nesse sentido, como a gente sempre disse. Gente, eu quero falar agora sobre solstício e eu quero falar sobre equinócio. Olha, a gente já observou que solstício já vem da palavra Sol. Sol, solstício. Se você for escrever, você vai primeiro escrever Sol, o S, depois. Então fica solstício, proveniente de Sol. Quando a gente tem verão numa determinada região do planeta, num determinado hemisfério, num outro hemisfério, consequentemente, com certeza, nós vamos ter o inverno. Então, já de cara, a gente tem que lembrar disso, que solstício, ele só existe no verão e ele só existe no inverno. Não existe solstício de primavera, não existe solstício de outono. E quando é solstício de verão numa determinada extremidade da Terra, uma determinada porção, vamos dizer, que seja verão na extremidade norte do planeta. O que acontece? Uma vez que há uma incidência maior e a inclinação da Terra está mais, lembra lá dos 23 graus, 27 minutos? Então, nesse momento, a extremidade norte, ela está muito mais voltada para os raios solares. Se ela está mais voltada para os raios solares, obviamente nós teremos dias maiores. Por isso que a gente chama solstício de verão. Então, pode ser que a gente tenha aí, ao invés de ter 12 horas de dia, a gente possa ter 14. Dependendo do local, a gente pode chegar até ter 16, 18 horas de dia. Principalmente, quanto mais na extremidade dos polos, mais na extremidade do planeta, maior será o dia. Por outro lado, na outra extremidade, vai estar acontecendo o inverno. Se eu tenho dias maiores numa extremidade, na outra eu vou ter dias menores. Obviamente, eu vou ter maior número de horas de noite, de escuridão. Por quê? Eu vou ter menos incidência de raios solares. Então, eu posso ter dias curtos, de 8 horas, de 10 horas. Posso ter dias até de 4 horas mesmo, escurecer rapidinho e ter um dia bem curto. Por quê? Porque naquele momento, enquanto uma determinada extremidade do planeta é verão, a outra é inverno. Então, gente, é isso que a gente vai chamar de solstício. Já o equinócio, ele é número de horas igual. Tanto vai acontecer no outono, quanto vai acontecer na primavera. O número de horas serão iguais. 12 horas de dia, 12 horas de noite. E isso aí, eu acho que fica até mais fácil da gente poder entender quando a gente fala sobre equinócio. Porque a palavra equinócio vem de igualdade. Então, igualdade. Igualdade de quê? De número de horas de dia e número de horas de noite. Quando é que isso acontece? No outono e na primavera. Então, agora eu volto a falar. Se numa extremidade do planeta é outono, na outra sempre será primavera. Ou vice-versa. Nós também temos o movimento que a Lua, eu disse anteriormente aí. Nós temos também o movimento que a Lua faz em torno da Terra. Eu tenho umas anotações aqui que eu até faço, né? Para não deixar de citar nada do que está no livro. E esse movimento que a Lua faz aí em torno da Terra, a gente vai chamar de movimento de revolução. Para a Lua conseguir dar uma volta completa em torno da Terra, ela vai levar exatamente 28 dias. Olha que interessante, né? A Terra, para dar uma volta em torno do Sol, 365 dias e praticamente 6 horas, né? Em cada ano. Já a Lua, para dar uma volta completa em torno da Terra, ela vai levar em torno de 28 dias. E ambos, né? Esse conjunto aí, tanto Lua quanto Terra, girando em torno do Sol, né? Uma verdadeira ciranda, vamos dizer assim. A distância que a Lua está entre Lua e Terra é 380 mil quilômetros, só para nível de conhecimento. Outra curiosidade, gente, é que a Lua também faz esse movimento em forma elíptica, como eu disse anteriormente. Ou seja, ela vai ocorrer de forma que, em determinado momento, a Lua vai estar mais distante da Terra, chegando aí, aqui na minha anotação, eu coloquei em torno de 365 mil quilômetros. Aí a gente vai chamar esse período, esse momento, né? Quando ela estiver, eu falei distante, né? Quando ela estiver mais próxima, desculpa o meu erro aí. 363 mil quilômetros é quando ela estiver mais perto. Então eu vou chamar esse momento de Perigeu, ok? E quando ela estiver mais distante, ela pode chegar até 406 mil quilômetros, tá? De distância da Terra. E esse momento aí, quando ela está mais distante, é o momento que eu vou chamar de Apogil, ok? Beleza. Eu espero que vocês tenham entendido a respeito dessa situação aí do movimento de translação, ou o movimento de rotação, ok? Eu, antes de eu começar aqui a falar o que isso tudo tem a ver com o planeta, né? O que isso tudo tem a ver com a matéria que a gente precisa prosseguir, eu queria fazer o seguinte. Eu queria só que a gente começasse a imaginar sobre as coordenadas geográficas, tá? Por que coordenadas geográficas? Gente, é impossível eu fazer qualquer tipo de localização dentro do planeta se eu não tiver as coordenadas. Antes de tudo, é preciso entender que coordenadas geográficas foram criadas para facilitar. Tem muita gente que acha que coordenadas geográficas é algo para dificultar a geografia. Gente, latitude, longitude, são coisas muito fáceis de serem entendidas. Se eu colocar na minha cabeça que a Terra é achatada e que no meio dela passa uma linha vertical, que é um eixo também imaginário, que recebeu o nome de Greenwich, porque passa numa cidade na Inglaterra que se chama Greenwich, que tem exatamente zero grau, é como se fosse o meio da Terra no sentido vertical. Então, se eu levar em consideração que a Terra é achatada nos polos e que essa distância do meridiano de Greenwich até o leste e o oeste, eu vou ter uma distância muito maior do que quando eu estiver trabalhando com paralelas, no caso a principal seria o Equador no sentido horizontal, e que vai dividir a Terra em dois hemisférios, hemisfério norte e hemisfério sul. Se eu levar isso em consideração, eu posso entender que toda latitude só poderá ser norte e sul. E toda longitude, lembra, né? Se ela é achatada, é longe. A Terra, então, ela é longe. Essa longitude, então, me faz referência a um ponto qualquer de referência no sentido leste, partindo de Greenwich, ou no sentido oeste, também partindo de Greenwich. Então, esses pontos, eles ficaram mais longe. Isso é só uma cidade, né, gente? Isso aí não é um termo científico. Eu costumo dizer que a Terra, o Equador divide a Terra em dois lados. Então, de latitude, né? Latitude, latitude norte e latitude sul. Quem está no meio? O Equador. Também eu costumo dizer que a longitude, né? A Terra está achatada. Então, eu dividi a Terra ao meio. Então, do meridiano de Greenwich até as extremidades leste, ao seu lado direito de quem está vendo o mapa aí. E do meridiano de Greenwich para o oeste, ao lado esquerdo de quem está vendo o mapa, obviamente será uma distância maior. Tanto que eu tenho 180 graus de longitude, no caso leste, e 180 longitude oeste, enquanto que eu tenho 90 graus do Equador ao norte, né, ao polo norte, e 90 graus do Equador ao polo sul. Ok? Eu só quero que vocês fiquem muito atentos, gente, porque eu já ouvi diversas vezes pessoas perguntando se essas linhas realmente elas existem, né? Quando abrem o mapa, quando vem o globo terrestre em forma de globo, né, que a gente usa em sala de aula. Gente, essas linhas são imaginárias. Elas foram criadas, mas com certeza elas têm medidas específicas, tá? Isso aí vocês podem ter certeza. Mais tarde nós vamos estudar sobre a escala, a gente vai observar aqui, maior proporção, menor proporção, essas coordenadas elas têm que seguir, tá? Na nossa próxima aula aqui, eu vou estar falando exatamente como calcular uma coordenada geográfica, uma vez que eu já entendi que latitude é em relação ao norte e sul, e longitude em relação a leste e oeste, tá? Sendo dividido, longitude, pelo meridiano de Greenwich, e a latitude sendo dividida pelo Equador. Então, na próxima aula, nós vamos fazer aqui uma atividade que eu gostaria que vocês estivessem prestando bastante atenção para, posteriormente, poder fazer aí, até mesmo nos nossos exercícios de prova, ou fazer até nos nossos próprios exercícios do livro, ok? Muito obrigado e até a próxima aula.